Olá pessoal, e aí? Pronto para mais uma aula? Então, a gente tem que manter a nossa pegada lá em cima, manter a nossa rotina de estudos, né? E continuar, continuar nesse mundo da biologia, que cada vez nos ajuda a entender melhor esse planeta, entender melhor esse mundo no qual a gente vive, né? Então, vamos lá. Não deixa a bola cair, não. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a fotossíntese. A fotossíntese que é o processo que mantém a vida na Terra. Ela é realizada por seres autótrofos, os mais conhecidos são as plantas, mas também poderiam ser as algas, que são aquelas que, na verdade, produzem a maior quantidade de oxigênio para o planeta. A fotossíntese é um processo de alimentação. Nesse processo, as plantas e algas vão converter a energia luminosa em uma energia química, que estará presente nas ligações químicas de uma matéria orgânica comum, nesse caso, um carboidrato conhecido como glicose. Aí, naquela matéria orgânica, você vai ter uma grande quantidade de energia entre as moléculas, entre as ligações de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quando essa planta quiser aproveitar essa energia, ela vai ter que quebrar essa molécula. Assim como nós, animais, vimos no processo de respiração celular. Então, nós somos altamente dependentes do processo de fotossíntese, mesmo que nós não possamos fazê-lo, já que somos heterótrofos, diferentemente dos seres autótrofos, que são plantas e algas. Eu digo que ela mantém o fluxo na Terra, a vida na Terra, porque sem ela, a gente não conseguiria alimento, não conseguiríamos energia a partir do alimento. Como no processo fermentativo de respiração celular nós precisamos de uma matéria orgânica altamente energética para ser desdobrada, convertendo em ATP, nada mais justo do que dar todo esse mérito às plantas, que fazem, então, essa grande molécula glicose, graças a algumas moléculas inorgânicas, entre elas a água e gás carbônico, e a luz, que é um fator indispensável por esse processo acontecer. Tudo bem? Então, vamos ver esse processo a fundo. Escrevi algumas coisas, porque a fotossíntese é um processo anabólico, isto é, um processo de construção, então, a gente já está sabendo que anabolismo tem a ver com produção, ao passo que catabolismo tem a ver com consumo, com quebra, certo? Então, é um processo de produção de matéria orgânica. A matéria orgânica, aqui no caso, que a gente vai estar trabalhando, é a glicose. Também havia falado com vocês a guarinha, que é um processo de conversão de energia, né? Na verdade, é uma energia luminosa que vai ser transferida para uma energia química. Aqui você começa a ver qual a diferença da fóton para a quimiosíntese. Na quimiosíntese, que é outro processo autótrofo, de produção de alimento realizada por algumas bactérias, você vai ter energia proveniente de reações químicas, de moléculas inorgânicas, para a confecção de uma matéria orgânica. Agora, na fotossíntese, de onde vem essa energia? Das moléculas? Não, vem da luz. Luz essa que, preferencialmente, deve ser a luz solar. Mas, também luz artificial, pode incitar as moléculas de clorofila, gerando fotossíntese. É realizada, então, por autótrofos. Aqui, a gente vai ficar, principalmente, com plantas e algas. Todas elas. As algas ganharam muita notoriedade porque foram descobertas como os pulmões do mundo. O grupo conhecido como fitoplancton produz um saldo líquido de mais oxigênio na Terra do que as grandes florestas tropicais e sazonais, tá? Então, o fitoplancton marinho, que é formado por uma série de tipos diferentes de algas, sejam elas unicelulares ou até algas maiores, macroscópicas, que aí estarão no fundo do mar, irão compor a maior quantidade de oxigênio liberado para a atmosfera no mundo em saldo líquido em comparação com as alas. Certo? Coloquei aqui para vocês a equação geral da fotossíntese. Nós vamos desdobrar todos os processos da fotossíntese. Porém, vamos ver aqui o que é necessário para que esse processo ocorra. Essa equação está equilibrada. Então, nem sempre ela começa dessa forma, né? Já que é um processo dinâmico. Agora, a gente tem aqui um processo equilibrado sobre a forma do ponto de vista químico. Olha, gás carbônico. Então, aqui, seis moléculas de gás carbônico são necessárias para começar a fotossíntese. Água, correto? Aqui, pela equação, são 12 moléculas de água. O gás carbônico, ele vai ser absorvido através das folhas, numa região chamada estômato. Na parte de baixo das folhas, existem células que se abrem e fecham, chamadas de estômatos, que são o local, né? Onde vai entrar e sair gás carbônico e oxigênio dentro de um vegetal. Tá bom? E a água, é claro, em uma planta adulta, será absorvida através das raízes. Esse fator, essa fotossíntese, depende de luz e depende de clorofila. A luz, ela estará presente durante o dia, num vegetal externo, num vegetal que está no seu ambiente natural. Durante o dia, você terá, então, o aproveitamento dessa luz. Já a clorofila ficará aqui no interior dos tilacoides. Quem são os tilacoides? Os tilacoides são moedas que estão no interior do cloroplasto. Cloroplasto é uma organela de origem endossimbiótica. Acreditamos que o cloroplasto tenha sido, no passado, uma bactéria que foi endocitada, assim como é a história das mitocômeras. Dentro do cloroplasto, a gente tem uma região livre, que é a região de estroma, aqui vai acontecer uma etapa da fotossíntese também, e uma região de pilhas de moedas. Cada moeda é um tilacoide. Dentro do tilacoide, clorofila. Então, a gente tem um tilacoide, e o conjunto de tilacoides chama ainda grana. É bom a gente saber um pouquinho de biologia celular aqui agora, tá? Para você entender essa organela. Vamos lá. Tilacoide, uma moedinha, uma bolsinha cheia de clorofila, o conjunto de tilacoides é a grana, e a área interna do cloroplasto é chamada de estroma. Aqui fica o DNA próprio, e ficam algumas enzimas que essa organela possui. Nesse processo que eu vou te explicar, vai ser confeccionada, então, uma molécula de glicose. Glicose é essa, que é o C6H12O6, ou seja, é um carboidrato, né? Liberando oxigênio. Vamos ver também que não é sempre que a planta vai estar liberando oxigênio. Vai depender se ela vai estar cheia de oxigênio, ou seja, se ela já está saciada a nível de respiração, se ela está respirando e essa quantidade de oxigênio é excedente, ela vai liberar esse oxigênio para fora. Agora, se essa quantidade de oxigênio for baixa, pequena, ela mantém ela para ela propriamente respirar, tá bom? E água? A água também vai sair nesse processo. A água é reciclável, a água pode ser utilizada de novo, enfim, ela está ali mais como um fator de equilíbrio da equação, certo? Então, beleza. Pessoal, no interior do cloroplástico, a gente vai ter uma clorofila. Veja só, a clorofila não é o único pigmento excitável pela luz, não. Existem vários tipos de pigmentos excitáveis. Existem ficobilinas, xantofilas, carotenos, pigmentos que vão da coloração vermelha, laranja, violeta, tá? E existe o pigmento verde, que é chamado clorofila. A evolução das clorófitas, que são as algas verdes, deu origem às plantas terrestres, que na sua grande maioria são verdes, possuidoras de clorofila no cloroplasto. A clorofila que tem a maior afinidade pela luz é a clorofila A, ou alfa, que eu anotei aqui. Mas tem clorofila B, clorofila C. Fiquem sabendo disso, tá? Assim como existem pigmentos acessórios, que eu estava falando, presentes em outras algas que também fazem fotossíntese. Carotenos, glicobilinas, xantofilas, tá? As próprias algas azuis, que são do grupo das bactérias, são cianobactérias, tem pigmentos azuis, que são excitáveis pela luz e conseguem, então, gerar energia para o processo fotossintético. Agora, desses todos, aquele que é, assim, preponderante, que, então, surgiu juntamente com as clorófitas na evolução das plantas, é a clorofila alfa, tá? Vou te mostrar depois qual é a relação da clorofila alfa com a absorção dos comprimentos de onda. Porque a luz branca, ela é formada por vários tipos de comprimento de onda e alguns deles são melhores para fotossíntese e outros são piores. Bom? E a fotossíntese, ela é formada de duas etapas básicas que são a chamada fase clara e fase escura. A fase clara também é chamada fotoquímica, tá? Fotoquímica. Isso porque depende de luz para acontecer. E a fase escura é chamada também de fase química, no caso, porque não depende de luz para acontecer, tá? Aqui é a etapa da fixação do carbono. Fixação do carbono. Ou seja, o carbono, ele vai estar diretamente ligado à fase escura. Na fase clara, a gente vai ter um metabolismo mais preparatório. Ali a gente vai estar preparando a situação para que a fotossíntese ocorra. Então, será produzida energia, será quebrada a molécula de água, enfim, são coisas iniciais para que a glicose seja formada efetivamente na fase escura. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Bom, pessoal, tá aqui o gráfico de aproveitamento dos comprimentos de onda em relação à clorofila A ou alfa. Esse gráfico, ele é pré-estabelecido, isso já foi muito estudado, já foram feitos experimentos envolvendo bactérias aeróbicas, algas, plantas aquáticas, enfim, para a gente postular. E sempre a gente tem esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra a clorofila A ou alfa aqui, poderia ser outros dos pigmentos de onda, mas a gente está trabalhando com o principal, que é a clorofila. E aqui embaixo, a gente mostra o desdobramento dos comprimentos de onda da luz visível, na escala nanométrica. Veja só, as cores violeta e azul, elas estão entre 400 e 450 nanômetros. 500, 550, a gente já tem verde e amarelo, 600, 650, laranja, 700, por ali, vermelho. Esses são valores de comprimentos de onda. A totalidade desses comprimentos de onda ali, dos 400 até 700 nanômetros, vai compor a luz branca, que é a luz visível, que a gente enxerga, tá? Mas se a gente desdobrar essa luz branca, luz visível, no prisma, nós teremos todos esses comprimentos de onda aqui. Fato é que se você desdobra, então, esses comprimentos, se coloca na presença da clorofila, a clorofila se excita realizando o processo fotossintético com maior precisão, com maior desempenho, melhor êxito, entre os comprimentos de onda 400 e 50, que corresponderão às luzes violeta e azul, às cores violeta e azul. Veja, quando a gente chega perto do verde e amarelo, não é um bom aproveitamento, é baixo aproveitamento, inclusive, é uma reflexão total, porque a molécula de clorofila, ela tende a ser verde, em virtude do comprimento de onda que ela mal absorve, mas sim reflete que é o verde. Esse é um princípio físico básico, né? Quando chegamos em 600 ou 700 comprimentos, 600 e 700 nanômetros de comprimento de onda, onde eles vão começar a ter laranja e vermelho como cores principais, a gente também tem uma média absorção. Mas os principais comprimentos de onda para o aproveitamento da luz visível, no caso da clorofila A, são entre 400 e 500, violeta e azul. isso nos dá alguns questionamentos para a gente fazer a nível de questões de provas, vestibulares, porque a gente começa a ver que a luz branca total, ela não é importante como um todo, mas dali alguns comprimentos são melhores do que outros. Se eu conseguir desdobrar essa luz branca e colocar apenas a luz verde e amarela em cima de uma planta, não é legal, ela não faz muita fotossíntese. Agora, se for luz violeta, azul, ela faz bastante fotossíntese. Tá bom? Beleza, pessoal! E aí, a gente começa a falar do processo como um todo, né? Esse processo, ele é dividido numa série de etapas de oxidação e redução também, que a gente não vai precisar ficar colocando em prática agora. Vamos entender o processo como um todo, porque os processos de redução eles não têm aparecido com tanta relevância. A gente fala que é uma matéria específica. Agora, de forma geral, eu preciso apresentar para vocês o conceito básico. O conceito básico aqui é a elucidação da fase clara, uma fase que tem alta dependência de luz. Se não tivermos luz, não vai estar acontecendo os processos que eu vou falar agora. Esses processos, eles envolvem os tilacóides. Então, a fase clara ocorre aqui, no interior dos tilacóides, como eu já disse, o local onde estão as clorofilas. Veja, a fase clara é dependente de luz, porque ela é dependente da excitação das clorofilas. Sem a excitação das clorofilas, não teremos nem o ponto A, fotofosclorelação, nem o ponto B, fotólise da água. Isso porque, quando a luz incide sobre a molécula de clorofila, ela começa a reagir de maneira a liberar alguns elétrons. Esses elétrons que são excitáveis da molécula de clorofila, eles ficam dispostos no ambiente, ali dentro do tilacóide, e eles começam a sofrer ativação nesses processos. Ou doando energia para o processo de fotofosclorelação, ou mesmo quebrando a molécula de água. No processo de fotofosclorelação, o que vai acontecer? Uma produção básica de ATP, porque a energia que vai ser necessária para formar um processo de fotossíntese, ela é previamente produzida. Ela não é roubada das mitocôndrias. Ela não vem do processo respiratório. Por isso que a gente fala que a fotossíntese é autossuficiente. A planta, ela vai produzir o ATP antes de começar a fotossíntese propriamente dita. Então, ela não vai estar competindo com a energia das mitocôndrias da respiração celular dela mesma. Ela produz essa energia. Como que ela produz? Vamos lá. Dentro do tilacoide, ocorre a incitação das moléculas de clorofila que liberam elétrons. Esses elétrons agitados conseguem oferecer energia para o recarregamento de um fosfato inorgânico, PI, no ADP, formando assim ATP. Esse ATP vai sendo formado enquanto a gente tem a etapa luminosa. É claro, todo esse ATP aqui, ele será gastromante na fase escura, onde a gente vai ver daqui a pouco. Assim como o processo B, que é um pré-requisito também para a fase escura. Ali a gente tem a fotólise da água. Fotólise da água é a lise, a quebra da molécula de água. significa dizer que quando a água está presente no interior do tilacoide, também devido à presença de luz, ou seja, à excitação das moléculas de clorofila na presença de luz, vai desdobrar essa molécula de água. Então, ela é quebrada em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, vocês já viram comigo, ele é altamente instável. Ele vai reagir com qualquer um que estiver perto dele. Mas, no caso, chega ali um transportador de hidrogênio. O transportador de hidrogênio que a gente viu na respiração celular era o NADH e o FADH. Agora, aqui no processo fotossintético, a gente tem um similar a ele, o NADPH. Na verdade, ele tem uma outra parte na molécula. Então, ela é chamada de NADP. Quando o NADP está assim, ele está livre. Quando ele se une às duas moléculas, a dois elétrons, ou seja, dois hidrogênios, ele vira o NADPH2, que ele está carregado. Então, o NADP está descarregado, o NADPH2 está carregado. O NADPH2, ele está carregado com os hidrogênios provenientes da quebra da água e ele vai carregar esses hidrogênios para a fase escura, já que na fase escura a gente vai estar montando a glicose e a glicose tem 12 hidrogênios. Então, precisamos de ter uma grande quantidade de hidrogênio para formar a glicose. E o oxigênio? Esse oxigênio que está saindo aqui no processo, ele pode ter dois destinos. Ou ele pode ser utilizado pela própria planta no processo respiratório da planta, ou esse oxigênio pode ser liberado para o meio ambiente. Para a gente saber o que vai acontecer com esse oxigênio, a gente vai ter que entender uma coisa chamada ponto de compensação fótico. Na verdade, se uma planta estiver realizando mais fotossíntese do que respiração, ela vai liberar o oxigênio para o meio externo. Agora, se uma planta estiver no momento do dia onde ela está respirando mais do que fazendo fotossíntese, ela está retirando o oxigênio do meio externo, respirando como nós aqui. O tal ponto de compensação fótico vai ser o exato momento onde tudo que ela produz de oxigênio na fotossíntese, ela gasta, ela consome na sua respiração. Então, é uma linha muito tênue. Se ela começa a fazer mais fotossíntese do que respirar, libera o oxigênio para fora e os seres vivos usam. Se ela continua produzindo menos fotossíntese do que respiração, ela, além de ser insuficiente, retira o oxigênio do meio externo para respirar. Entendeu? Então, o período luminoso no qual uma planta está imersa vai ser necessário para que ela ultrapasse o ponto de compensação fótico. Se tiver pouca quantidade de luz, ela está abaixo do ponto de compensação fótico. Muita quantidade de luz, ela passa do ponto de compensação fótico e libera oxigênio para o ambiente, para o planeta. Isso vai de conta aquilo que eu estava falando em relação às algas e às florestas. O saldo líquido de produção de oxigênio nas florestas é menor do que o das algas porque as florestas consomem muito oxigênio a nível de respiração. Então, tudo aquilo que elas produzem durante o dia e liberam para o ecossistema acaba que elas consomem durante a noite. Não tem tanto saldo líquido assim porque o seu ponto de compensação fótico ele é bem alto já que elas gastam muito na respiração. As algas, pelo contrário, precisam de pouca quantidade de oxigênio para respirar já que elas são seres na maioria unicelulares. Então, o saldo líquido é maior já que produzem bastante oxigênio para a atmosfera e retiram muito pouco. Tá bom? Esse oxigênio que a gente está falando ele vem diretamente da molécula de água. Você tem que escrever aí e não pode esquecer isso. Isso é uma questão de prova certa. A todo momento se pergunta isso. O oxigênio que é liberado pela planta ele é proveniente da molécula de água ou do gás carbônico? Ou dos dois? Por muito tempo se imaginou que ele viria do gás carbônico. até que experimentos radioativos começaram a oferecer água radioativa para uma determinada planta. Dando essa água radioativa para a planta foi percebido que essa planta tinha radiação na glicose e radiação no ar liberado à sua volta. Isso queria dizer que o hidrogênio da água que estava radioativo fazia a glicose ser radioativa também e o oxigênio da água que estava radioativo fazia o ar que estava ao redor da planta também radioativo. Tá bom? Num segundo experimento quando se colocou gás carbônico radioativo para essa planta e ofereceu para ela apenas a glicose ficava radioativa e não o ar à sua volta. Isso confirmou o processo. Nenhuma molécula de oxigênio do gás carbônico é liberado para a planta para o meio externo. Na verdade o gás carbônico carbono e oxigênio é usado para a confecção da glicose assim como o hidrogênio da água e o oxigênio da água é usado para a respiração da planta ou liberado para a atmosfera. Tudo bem? Beleza! Bom galera então agora a gente vai voltar com a etapa química da fotossíntese. Que etapa é essa? É a etapa escura a chamada fase escura da fotossíntese. A gente chama de fase química e escura vamos lá vamos tomar um pouquinho de cuidado com essas palavras. Muitos alunos acabam achando que a fase clara acontece durante o dia o que é verdade e a fase escura durante a noite. Então a fase escura pode acontecer à noite mas ela também acontece durante o dia. Então tomar cuidado porque o termo escuro é para fazer um contraste com a fase clara. Não necessita ficar no escuro ou durante a noite para que essa fase ocorra. O que precisamos é que a gente tenha tido a fase clara. Porque tendo a fase clara você já vai ter NADS-P carregados com hidrogênio e ATP para serem gastos no ciclo de Calvin. Tudo bem? Então não se assustem com isso que está aqui não. O ciclo de Calvin é a única fase mais complexa da fase escura que também é chamada fase química ou fase de Blackman. Alguns livros trazem esse nome. E o ciclo de Calvin pessoal é o local da fixação do carbono também chamado ciclo das pentoses. É o momento onde o carbono vai entrar na fotossíntese de cara. Entendeu? Então esse ciclo ele não acontece mais nos chilacóides. Ele acontece no estroma. O estroma é aquela área aberta dentro do cloroplasto. Lá a gente vai ter a fixação do carbono. Veja só aqui para vocês entenderem. Eu coloquei esse ciclo equilibrado da maneira que vocês viram na equação. Então ele está em equilíbrio com os valores aqui do lado de quantas moléculas nós precisamos para rodar o ciclo. da maneira que eu pus na equação química geral da fotossíntese. Não se preocupem tanto com esses números em laranja mas sim com o tipo de molécula. Aqui a gente tem o gás carbone eu não preciso traduzir isso para vocês mas tem algumas com nomes bem complexos que são chamados por abreviações. PGA que é o ácido fosfoglicérico tá? Está vendo aqui? Ácido fosfoglicérico é o PGA. O PGA que é o aldeído fosfoglicérico o RDP que é a ribulose de fosfato ela está aqui e o R eu coloquei mais por desencargo de consciência que é a enzima rubisco. A enzima rubisco ela vai fazer a fixação aqui vamos começar com ela. Então vamos lá vamos começar a ver como é que o carbono ganha hidrogênio e ganha energia para virar uma glicose. Olha só como que ocorre esse ciclo de Calvin das coisas mais interessantes que a gente tem dentro da biologia. Uma molécula de gás carbônico lembrando aqui uma bolinha significando um carbono veja só é claro que para você fazer totalmente o processo seriam seis moléculas de gás carbônico mas calma isso está em equilíbrio vamos trabalhar com calma vamos trabalhar com ele com os elementos como tal o gás carbônico quando ele entra no estroma do cloroplasto ele é conectado pela enzima rubisco a rubisco é uma enzima que vai ligar a ribulose de fosfato que tem cinco carbonos com um gás carbônico então ligando ribulose de fosfato com um gás carbônico você vai ter um elemento que na verdade tem seis carbonos um, dois, três, quatro, cinco seis porque ribulose tinha cinco gás carbônico tem um um, dois, três, quatro, cinco, seis beleza então veja só seis moléculas de ribulose de fosfato com seis gás carbônico doze PGA PGA é o ácido fosfoglicérico veja só essa é a etapa da fixação do carbono então esse primeiro momento aqui do ciclo de Calvin é o momento um fixação do carbono beleza esse PGA começa agora a ganhar energia pessoal essa energia esse ATP está vindo da onde? está vindo da fase clara está vindo lá da fotofosforilação que acontece nos tilacoides pela associação da clorofila que são excitadas elas passam elétrons e fazem com que o fosfato volte a se carregar no ADP virando ATP então esse ATP todinho ele vem lá da parte de trás vem lá da fase clara por isso que a gente precisa ter a fase clara antes da fase escura está certo? veja doze ATPs são descarregados para alimentar o PGA doze moléculas de PGA consumindo doze ATPs nessa situação pessoal olha o que vai acontecer quando essa molécula ganha energia no primeiro momento ela abre radicais para o ganho de hidrogênios então tipo quando ela se energiza ela começa a ter radicais para que hidrogênios possam se acoplar nessa molécula então aqui começa a etapa 2 a etapa de redução onde os NADPH trazendo os hidrogênios lá da fotólise da água na etapa fotoquímica que é então a fase clara lembra lá que a água foi quebrada e o hidrogênio foi transportado pelo NADPH eles estão descarregando os NADPH o hidrogênio liberando então os hidrogênios em cima do PGA nisso vão sair NADPH descarregados correto? veja só aí você tem o ácido fosfoglicérico sendo convertido em aldeído fosfoglicérico isso por quê? porque ele ganhou energia e ganhou hidrogênio então viramos aqui 12 moléculas PGA ou seja aldeído fosfoglicérico só que nessa etapa acontece uma coisa super interessante esse composto que tem 6 carbonos veja só 1, 2, 3, 4, 5, 6 quando ele ganha os hidrogênios ele se divide e ele começa a ter 3 carbonos numa molécula 3 na outra então na verdade são 2 moléculas de aldeído fosfoglicérico com 3 carbonos cada beleza? acompanha comigo duas ó uma dessas aqui né desculpa sai do sistema a outra continua veja em consideração aqui ó se a gente levar em consideração os valores equilibrados a gente vai se equivocar agora segura a onda PGA duas moléculas lá de 3 carbonos cada uma sai do ciclo de Calvin a outra vai continuar beleza? essa que sai ela sai no momento para a formação da glicose por quê? porque quando a gente tiver duas moléculas dessas se unindo dois aldeídos fosfoglicéricos se unindo a gente vai formar uma glicose lá beleza? porque é uma molécula de 3 carbonos então está saindo aqui ó eu tinha 6 carbonos beleza ganhou energia ganhou hidrogênio desculpa né? se partiram em 3 uma saiu do ciclo de Calvin a outra ficou aqui ficou agora olha só ganha mais energia para ser reduzida olha só desculpa na etapa de regeneração aonde a gente vai voltar a formar a ribulose de fosfato então a gente vai ter o que? o aldeído fosfoglicérico ganha energia para se regenerar em ribulose de fosfato tudo bem? nessa situação né? para ele voltar a ser ribulose de fosfato agora ele vai ter essa fosforilação aqui que é esse ganho energético essa ribulose de fosfato ela vai ficar esperando quem? esperando uma nova molécula de gás carbônico por quê? ela tendo 5 carbonos ela vai ganhar um outro gás carbônico né? e ganhando esse outro gás carbônico ela que tem 5 volta a ter 6 voltando o ciclo de Calvin tá certo? bom não expliquei aqui mas na verdade nessa etapa aqui além da entrada de ATP a gente vai ter que ter entrado aqui de gás carbônico para que ela passe de 3 moléculas de carbono para 5 aqui na verdade isso é importante né? porque voltando o gás carbônico ela vai voltar de 3 para 5 tudo bem? veja só interessante aqui a formação do açúcar no meio da etapa saiu um aldeído fosfoglicérico e esse aldeído fosfoglicérico quando ele se junta com outro aldeído fosfoglicérico veja cada um tem 3 carbonos então quando os dois se combinam gera uma glicose que é aquilo que a gente precisa o objetivo máximo do processo fotossintetizante então veja só pessoal quero que vocês acompanhem isso aqui com muita clareza são necessários dois ciclos de calvo para que você forme uma glicose entendeu? por que? nesse caso você vai ter é... a cada aldeído fosfoglicérico que sai né? você vai ter 3 carbonos então 3 carbonos mais 3 carbonos ou seja moléculas de 3 carbonos ali vão formar uma de 6 carbonos que é a glicose agora na verdade o que que esses númerozinho laranja estão fazendo? equilibrando o processo então eu preciso de 6 moléculas de gás carbônico entrando para se combinar com 6 riguloses de fosfato formando 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico desculpa de ácido fosfoglicérico eles ganharão 12 ATPs de energia 12 NADPH formando 12 aldeído fosfoglicérico pronto nessa situação formei 2 moléculas de aldeído fosfoglicérico que saíram 10 aldeídos fosfoglicéricos que ficaram cada uma aqui tem 5 então agora se eu entender o negócio sem primeiro eu te expliquei sem estar equilibrado agora eu estou te explicando com equilíbrio cada um desses 10 tem 5 carbonos 2 1, 2, 3, 4 5 então cada um desses tendo 5 carbonos aqui você já chega aqui na ribulose de fosfato olha lá que tem 1, 2, 3, 4, 5 né e a gente já consegue com energia ter esse elemento de novo tá e a gente nem leva em consideração essa etapa aqui preste atenção primeiramente eu te expliquei sem o balanceamento agora com o balanceamento com o balanceamento a gente vai ter a entrada de 6 moléculas de gás carbônico né cada uma com carbono só é claro pra se unir a 12 aldeídos fosfoglicéricos cada uma com na verdade desculpa um gás carbônico se conectando a ribulose de fosfato então vamos lá tenho 6 ribulose de fosfato cada um com 5 carbonos com 6 gases carbônicos de cada um carbono 5 mais 1 6 por isso que eu tenho aqui os meus 12 6 mais 6 12 ácidos fosfoglicéricos 1 2 3 4 5 6 carbonos ganhou ATP ganhou hidrogênio tenho agora cada eu tenho 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico cada uma com 3 carbonos na verdade a cada 2 que saem eu formo uma glicose beleza aquelas que ficaram cada uma com 5 carbonos olha só que são 10 aldeídos fosfoglicéricos que ficaram ciclo de calvo cada uma com 5 carbonos são regenerados com energia em ribulose de fosfato que vão esperar mais gás carbônico para continuar o ciclo de calvo ufa esse processo é complexo porque o nome das estruturas não tem a ver com a gente a gente não ouve isso todo dia agora de fato quando a gente consegue contemplar isso a gente observa que ciclo de calvo produz glicose o ciclo de calvo consome gás carbônico ATP e hidrogênio anota aí ele gasta ATP hidrogênio e gás carbônico para confecção da glicose beleza o gás carbônico foi absorvido na folha o ATP foi formado na etapa fotoquímica fase clara e o hidrogênio também foi formado na etapa fotoquímica fase clara o hidrogênio veio da mulher proteada que foi quebrada no meio do ciclo eu tenho a liberação de aldeído fosfoglicérico a cada dois combinados eu formo uma glicose e aí eu preciso regenerar a minha ribulose para esperar mais fosfato mais gás carbônico pessoal essa é a fotossíntese como ela é é a fotossíntese C3 a gente tem fotossíntese C3 fotossíntese C4 e a fotossíntese CAN que é realizada por cactos crausuláceas plantas de clima desértico é o metabolismo mais ácido mas essas a gente vê depois interessante você ter a noção geral do processo fotossintético simples a fotossíntese C3 é aquela que mais é cobrada e você tem que entender tem que lembrar que a fase clara ocorre no estilacoide pela excitação das clorofilas onde há o desdobramento da água na fotose da água liberação de hidrogênio e oxigênio para a atmosfera formação de ATP através da fotofosforilação tanto ATP quanto hidrogênio vão ser incorporados na molécula de gás carbônico na fase escura que não precisa acontecer à noite nessa fase escura a gente tem um ciclo de calvo e através desse processo onde ocorre fixação do carbono redução pois foi retirada a molécula de glicose e regeneração a gente vai ter a formação da glicose o alimento das plantas e o alimento da maior parte dos animais ficou um pouquinho grande mas a gente precisa contemplar todo esse processo de uma vez só espero que vocês fiquem bem aí um grande abraço até logo